Vem cá, amor Então tu vem me beijar Vem cá, amor Então tu vem me beijar Foi o final feliz, moleque que eu ia imaginar Será que o nosso amor, moleque, não vai se acabar? Você já sabe que é, mas eu me canto Que é parte do meu trabalho, é parte do meu trabalho É a vida, é o meu medo e ação Chega nem que seja o meu medo, vem se a morte acabar Vem, parela, vem, 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 me beijar, me beijar Dar um beijo, dar um beijo, esse beijo se acabar Vem, parela, vem, 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 me beijar, me beijar Dar um beijo, dar um beijo, esse beijo se acabar Vem, parela, vem, me beijar Vem cá amor meu, então tu vem me beijar Vem cá amor meu, então tu vem me beijar Foi um final feliz, morena, fiquei imaginado Será que o nosso amor, morena, não pode se acabar? Você sabe que é uma coisa de canto, que é parte de chuveiro, pode ser metade as aves Eu derrumei do iato, quando chega, nem que seja muito triste, esse amor se acabar Vem morena, vem, 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 me beijar, me beijar Dar um beijo, dar um beijo, esse beijo se acabar Vem morena, vem, 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 me beijar, me beijar Dar um beijo, dar um beijo, esse beijo se acabar